Então, vocês acompanharam aí, bem bacana, você viu a fachada, Ney Martelinho de Ouro. E aí nós entramos na oficina e fomos mostrando passo a passo o que acontece. Esse aqui é o Ney, é o cara que manda tá aqui do meu lado e eu tentando adivinhar. Tudo bem, Ney? Tudo bem, graças a Deus. Ney, qual é a sequência certa aqui que a gente mostrou? Primeiramente vem o setor de montagem e desmontagem, aí passa pro setor de lanternagem. Depois da lanternagem vem pro sistema de preparação e depois de preparação vai pra cabine da estufa, pra pintura. E por último, vem o acabamento que é o polimento e a parte de lavagem geral do carro até chegar ao cliente. Pronto, aí o carro tá prontinho. Então, a Ney Martelinho de Ouro, ele atende seguradoras, pessoal física direto, jurídica. E fala um pouquinho como a gente abranger esse público que tá assistindo a gente. É, estamos aqui abertos pra atuar nas seguradoras, né? E em particular, trabalho muito com a maioria das agências aqui em Volta Redonda. Agora, pra encerrar, Ney, resumidamente, como que é esse processo de Martelinho de Ouro? É, o serviço de Martelinho de Ouro é um serviço refinado que gera técnica, né? Pra tirar os amassados da lataria sem poder precisar pintar. Valeu, galera. Olha só, endereço, telefone tá aqui. Qualquer dúvida, dá uma ligadinha. Tem uma equipe aqui preparada. Você viu aí a quantidade? Pessoal gabaritado e oficina cheia, porque o preço é bom e o trabalho é excelente. É isso que manda no mercado. Muito obrigado, Ney, por receber a gente aqui, tá? Obrigado a vocês aí, por essa oportunidade que tá dando pra nós aí. Valeu, prazer a todos nós. Tiramos a dúvida, viu, senhorita? Não precisa pedir um Martelinho de Ouro, não. Valeu, galera. Tchau.